Pagando pelas ruas, tentam esquecer Tudo que os oprimidos impedem de viver Será que esquecer seria a solução Vai dissolver o ódio que eles têm no coração Vontade de gritar, bocadas no ar Medo causado, cada reflexão Tudo isso tenta impedir Os garotos doce do cunho de existir Garotos doce do cunho, garotos doce do cunho Você, você, você não pode desistir Garotos doce do cunho, garotos doce do cunho Você, 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 você não pode desistir Que viveu Que viveu Pagando pelas ruas, tentam esquecer Tudo que os oprimidos impedem de viver Será que esquecer seria a solução Pra dissolver o ódio que eles têm no coração Vontade de gritar, bocadas no ar Medo causado, pela reflexão Tudo isso tenta impedir Os garotos do cunho de existir Garotos do cunho, garotos do cunho Você, você, você não pode desistir Garotos do cunho, garotos do cunho Garotos do cunho Você, você, você não pode desistir De viver De viver De viver De viver Garotos do cunho 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 Tchau, tchau.